Empréstimo consignado auxílio Brasil e várias novas regras. Gente, hoje eu tô com um convidado aqui muito especial, o maior canal que fala sobre o auxílio Brasil do Brasil. Meu colega e amigo doutor Matheus Conceição, eu tô muito feliz de receber, o nome do canal dele é Tenho Direito no YouTube também, e hoje eu trouxe ele aqui como forma muito especial. Além dele ser meu amigo, uma pessoa que eu confio e que tem muito, gente, tem muito conhecimento sobre o auxílio Brasil. Matheus, eu tô com um grande prazer em ter você aqui, se apresento para o pessoal que ainda não te conhece, daqui a pouco a gente vai chegar e trazer muitas novidades sobre o auxílio Brasil, sobre as regras para receber esse benefício e empréstimo também. Matheus, obrigado pela sua presença aqui no canal. Olá, bom dia a todos, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, não sei qual o horário que vocês estarão assistindo esse vídeo depois, né? Você que está ao vivo com a gente aí, sejam muito bem-vindos ao canal do João Financeiro, ao canal Tenho Direito, o advogado professor Roberto Conceição também estará transmitindo aqui essa live, e eu quero te agradecer, João, te agradecer pelo convite, uma gratidão imensa estar aqui no seu canal, né? Podendo compartilhar o que a gente conhece, compartilhar informações de utilidade pública, de utilidade pública com essas milhões de pessoas que precisam receber esse tipo de informação, e nós sabemos que esse trabalho nosso é essencial. Vamos para cima falar sobre o auxílio Brasil e tal. Vamos com certeza, tem algumas dúvidas aqui que o pessoal sempre me pergunta para você deixar ainda mais claro, mas eu quero mandar um abraço para o seu pai lá, né? Doutor Roberto, um abraço para ele, uma pessoa muito querida também, converso com ele seguidamente, então um abração para ele. Matheus, vamos começar falando, já que a gente vai falar de empréstimo consignado ao auxílio Brasil, nós vamos falar de algumas regras, tem novidade, Matheus chegando agora sobre isso, mas as pessoas querem saber também, doutor Matheus, como que faz para receber o auxílio Brasil? E tem algumas regras para a pessoa receber, e como a pessoa faz para conseguir, para poder receber o empréstimo do auxílio Brasil, ou seja, o benefício do auxílio Brasil? Certo, perfeito, vamos lá. Se nós fossemos contar toda a história do auxílio Brasil, a gente ia ter que fazer uma live de duas, três horas, né? Mas de forma bem resumida, como que veio o auxílio Brasil? Na verdade, nós tínhamos lá atrás o auxílio emergencial, por conta da pandemia, etc, né? E aí as pessoas passaram a receber o auxílio emergencial, e muitas pessoas que, ou quase todas que recebiam Bolsa Família, passaram a receber também o auxílio emergencial durante esse período, Bolsa Família ficou suspenso. E o que acontece? O auxílio emergencial, pelo próprio nome, natureza do nome, emergencial, chegou uma hora que ele ia acabar, né? Mas diante de tantas questões ainda para serem resolvidas, conseguimos várias prorrogações, benefícios, o auxílio emergencial foi prorrogado muitas vezes, nós lutamos por isso, acompanhamos as votações lá no Senado, na Câmara, né? Muitas pessoas falando, ah, desiste do auxílio emergencial que acabou, não adianta mais falar de auxílio emergencial. Toda vez que o Bolsonaro falava, não vai mais prorrogar, a gente conseguia a prorrogação com muita luta, com muita dedicação, muita, muita luta como a de vocês aí com o 14º salário, né? Muitas pessoas desacreditadas, né? O 14º salário, infelizmente, não veio nos outros anos, esse ano há uma chance mínima ainda, você é especialista, mas existe uma esperança, enfim, tudo pode acontecer e eu acredito até o fim porque o auxílio emergencial foi a mesma coisa, né? E aí, o auxílio emergencial chegou num momento ali que não tinha mais uma situação de emergência no nosso país e acabou o auxílio emergencial. E aí, surgiu aquela questão, né? Como que vão ficar agora essas milhões de pessoas que recebiam o auxílio emergencial? E o pessoal que recebeu o Bolsa Família? Vai voltar a receber aquele valor original lá de R$41,00, R$50,00? E aí, o governo começou a entender essa necessidade da população brasileira e falou, então, vamos implantar o Auxílio Brasil. Antes disso, veio o Renda Brasil, um monte de nome aí, Renda Cidadã e nada, né? E aí, no fim das contas, para resumir, em novembro, nós tivemos a implantação, a criação do Auxílio Brasil, né? Mas ela veio através de uma medida provisória. Essa medida provisória, 1076, o número dela, foi votada e ela foi convertida em lei e agora o Auxílio Brasil é lei. Ou seja, o Bolsa Família não existe mais. Bolsa Família está extinto. Então, agora, só existe Auxílio Brasil. Não tem mais Auxílio Emergencial, salvo alguns valores retroativos que o governo está pagando ainda, né? E Bolsa Família também não existe mais. Tanto é que o governo vai trazer um novo cartão desse novo programa social, já vamos falar sobre isso aí também, né? E então, Bolsa Família não existe mais. Agora, nós temos o Auxílio Brasil. E quais são os critérios básicos para entrar no Auxílio Brasil? O primeiro critério básico, até para o pessoal entender, para ter acesso a qualquer tipo de programa social, é ter o Cadastro Único. Então, você que está nos assistindo, que deseja receber algum tipo de benefício, algum tipo de programa social, assistência social, benefício de transferência de renda, o primeiro passo é ter o Cadastro Único, muito conhecido também como Cad Único. Então, o primeiro critério para ter acesso ao Auxílio Brasil é ter o Cadastro Único. E aí, quando você faz o Cadastro Único, você tem que preencher as informações ali, conceder as informações para o governo. Como que está a sua composição familiar, qual a renda per capita familiar, enfim. Então, diante desse contexto, qual o critério mais importante para ter acesso ao Auxílio Brasil? A renda per capita familiar. Então, o governo leva em consideração a situação daquela família. Se ela está em uma situação de pobreza ou de extrema pobreza. O que é uma situação de pobreza? Para o governo, uma situação de pobreza são as famílias que têm a renda per capita de até R$210. Aí, tem que calcular a renda per capita. Para quem não sabe como calcular, soma todas as rendas da família, de todos os membros, e divide pelo número de pessoas que tem na família. E aí, se der até R$210,00, família em situação de pobreza. E famílias em situação de extrema pobreza. O que são famílias em situação de extrema pobreza? Aquelas que têm a renda per capita familiar de até R$105,00. Então, tem que fazer o Cadastro Único e tem que ter essa renda per capita. Aí, as pessoas podem me perguntar, Matheus, quando a pessoa faz o Cadastro Único, ela entra automaticamente no Auxílio Brasil? Para mim, essa é a principal, sabe, a principal chateação. Por quê? Porque a pessoa faz o Cadastro Único, ela tem a renda per capita ali dentro do limite, mas ela não entra automaticamente. O governo faz uma análise e, a partir da liberação de valores do orçamento, o governo faz a liberação desse auxílio para os beneficiários. Então, não tem um Cadastro para o Auxílio Brasil. A porta de entrada é o Cadastro Único com a renda per capita. E o governo faz a análise. Hoje, nós temos 3 milhões de pessoas na fila. 3 milhões de pessoas ou 3 milhões de famílias. Ou seja, muitas pessoas fizeram o Cadastro, atualizaram o Cadastro, preenche os requisitos, mas não entraram ainda. Mas eu tenho uma boa notícia, João, para essas 3 milhões de pessoas e para quem está aqui que deseja entrar no Auxílio Brasil, não recebe e quer entrar, vou trazer uma boa notícia. Já já, pessoal, respeito desse assunto que tem novidade chegando. Excelente. Isso é muito bom sempre estar atualizado dessas informações. Eu me sinto muito à vontade aqui com você, que tem bastante conhecimento também nessa área aí. E daqui a pouco a gente vai falar, porque eu tenho certeza que as pessoas vão querer saber sobre o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, que eu vou trazer aqui também. Tem limite de idade, que eu já estou sabendo aqui. Ninguém trouxe essa informação ainda para o YouTube. Então, as pessoas que estão assistindo esse vídeo vão ter uma exclusividade. Então, é importante que você se inscreva aí no canal Tenho Direito, Dr. Matheus, aqui no canal da João Financeira também, que fala sobre o empréstimo consignado. Afinal, a maioria das pessoas hoje precisa de dinheiro e eu quero trazer as melhores informações, assim como o Matheus, para melhorar a condição financeira das pessoas. E tem um grande golpe que as pessoas precisam saber que nós já vamos falar na sequência. Então, o Dr. Matheus aí falou umas regras, falou sobre o cartão. Tem cartão novo chegando aí também, Matheus. Como que é essa história aí? Pois é, então. Na verdade, quando veio o Auxílio Brasil, eu já tinha comigo, na minha mentalidade. O governo de Jair Bolsonaro, ele jamais vai deixar um programa que é a vitrine da sua propaganda eleitoral, com o cartão escrito Bolsa Família, que é do seu partido, que é da sua posição. Então, falei, uma hora isso vai acontecer. Isso ia acontecer de qualquer forma. Só que o que acontece, João? Começou a gerar muito desgaste ali por conta do valor, o custo disso. Isso é mais de 300 milhões de reais para fazer a substituição do cartão. E aí, ficou por isso mesmo. Só que o que acontece? A reputação do Bolsonaro não estava subindo de jeito nenhum. Aí que começou a surgir muitas notícias, muitas novidades com relação ao Auxílio Brasil, e dentre elas, a questão do Auxílio do Novo Cartão. Posso compartilhar com o pessoal depois, o aumento do Auxílio Brasil, ele vai aumentar. Temos aumento no Auxílio Gás, já vamos chegar nesse assunto aí. Mas, novo cartão. Por que um novo cartão? Porque o governo de Bolsonaro identificou, através da sua base ali, dos seus aliados, que muitos brasileiros não entenderam ainda que o Auxílio Brasil é um benefício da marca do governo de Jair Bolsonaro. Cara, muitas pessoas atrelam o Auxílio Brasil ainda ao ex-presidente Lula. Então, Bolsonaro quer fazer o seguinte, João, quer extinguir de vez o Bolsa Família. De que forma? Eliminando os cartões que estão inscritos o Bolsa Família. É isso que o governo quer fazer. Então, o resto do resto do resto do Bolsa Família é o cartão. Porque já não tem mais aplicativo, já não tem mais nenhuma propaganda, você não visualiza mais nada a Bolsa Família. Mas, quem pega o cartãozinho lá, Bolsa Família. Então, o governo vai substituir o cartão, já está começando a enviar novos cartões para as pessoas que recebem o Auxílio Brasil. E a grande diferença é que aí, eu falei, poxa, o governo vai substituir o cartão para quê? É só por isso? Ou tem alguma outra razão? Porque se for só por isso, o pessoal já está há seis meses recebendo o Auxílio Brasil pelo Caixa Tempo, ou pelo cartão do Cidadão, ou pelo cartão Bolsa Família. Que diferença faz? Aí, o governo, para eliminar essa questão meramente eleitoreira, vai trazer um cartão com a função débito. Então, o pessoal, ela vai conseguir fazer compras em pequenos comércios ali com o próprio cartão. Cartão Auxílio Brasil com chip de cartão de débito, o que hoje não tem do Bolsa Família. Então, vai chegar um novo cartão aí para a galera que recebe o Auxílio Brasil. Excelente, Matheus. Com certeza. Isso é muito importante saber dessas informações. E você falou aí que já tem novidades também. Já tem muita gente curiosa. Quer saber, vai ter aumento desse benefício aí. Vamos começar a falar sobre isso. Vamos falar sobre o empréstimo já na sequência, Matheus. Você quer já trazer essa novidade? Você quer segurar essa novidade aí? Ou vamos falar sobre o empréstimo? Qual é a sua ideia aí, Matheus? Vamos lá. Vamos falar sobre o empréstimo? Vamos deixar essa questão do aumento do Auxílio Brasil, do Auxílio Gás, para um segundo momento, que eu acho que vai ser melhor. Ok. Então, eu vi que as pessoas estão perguntando aqui, você também aí nessa questão aí, o público do teu canal, as pessoas perguntam, João, qual que é o valor, quais são as regras do empréstimo Auxílio Brasil? E tem novidade que saiu agora há pouco, Matheus. Já posso compartilhar com você também essa questão do prazo. Muitas pessoas estavam naquela dúvida, né? Vai ser 24, vai ser 84, é um empréstimo que é diferente do aposentado, do pensionista, do INSS. Então, essas regras acabaram de sair de forma oficial agora. Então, os bancos lançaram isso e eu queria compartilhar com você, com as pessoas que têm esse interesse em saber. Quais são as regras que a gente já sabe, então? A primeira e principal delas, que o prazo no primeiro banco que já se pronunciou é em 24 meses. E vou abrir toda a normativa aqui agora, que acabou de chegar para nós. Ela é completa sobre a idade. E isso é importante também, porque as pessoas estão se perguntando, ah, eu não sei se eu vou poder fazer, tem pessoa mais velha, vai poder fazer também. E a principal regra, quem não pode fazer o empréstimo sobre idade, quem tem menos de 18 anos, menor de idade, que receba o Auxílio Brasil, não vai conseguir, então, o empréstimo, tem que ser maior de idade. É a regra principal para conseguir fazer o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Então, acima de 18 anos consegue, tem um limite, né? O primeiro banco que já se pronunciou só vai fazer a liberação do empréstimo consignado ao Auxílio Brasil até 78 anos de idade. Isso é bastante importante, né, Matheus? Tem pessoas aí que recebem isso, que são mais velhas que isso, então vão ter muitas dificuldades e, em primeiro momento, não conseguem. O limite é até 78 anos de idade. Então, a gente tem outras regras aqui também, se a pessoa não alfabetizada, quem não sabe escrever aí, vai conseguir fazer o empréstimo? Sim. Porém, ainda precisa ser definida as regras. Como que as pessoas aí não alfabetizadas vão conseguir fazer o empréstimo consignado? Pois, quem consegue hoje vai poder solicitar de qualquer lugar do Brasil, depois a gente vai falar sobre isso, onde é que a pessoa vai ir, que é melhor, que é as melhores condições do empréstimo Auxílio Brasil, mas vai poder contratar de casa. Qual é os documentos que precisa para isso? É o CPF Identidade ou a CNH, que é a carteira de habilitação, e acessar aí o link que, onde você estiver contratando, mandar, vai tirar uma selfie para comprovar que é você mesmo que está fazendo o empréstimo. Matheus, as pessoas perguntam também, quantos empréstimos vai poder fazer do empréstimo Brasil? Isso aqui eu tenho certeza absoluta que também ninguém trouxe ainda, é novidade, então é muito legal a gente poder falar sobre isso, que é algo que ninguém falou. Vai ter cinco contratos, vai ser limitado a cinco contratos, que é diferente do INSS, no INSS são nove, pelo empréstimo Auxílio Brasil são cinco, o máximo de contratos, respeitando os 40% do benefício. Um exemplo aí, uma pessoa que recebe o Auxílio Brasil de R$400, vai poder comprometer 40% do benefício. Eu trouxe aqui também, Matheus, algumas regras aqui sobre a taxa de juros, então vai ser diferente, então não vai ser a mesma taxa de juros do INSS, que a gente vai trazer para as pessoas também, parcela mínima, a pessoa vai fazer uma contratação de parcela mínima de no mínimo R$30, não pode fazer parcela com menos que isso. Matheus, se tiver alguma dúvida também para você me pedir aqui, seria um prazer eu conseguir tirar também, Matheus, sobre essa questão do empréstimo. Tá, legal. Então, João, você sabe, até para informar para o pessoal aí, que está assistindo no seu canal, eu tenho direito, um advogado do professor Roberto Conceição, você já tem previsão de sair esse empréstimo? Excelente, é uma ótima pergunta, já tem previsão oficial de lançamento, data para as pessoas conseguirem esse dinheiro, e isso é muito importante você ter perguntado, Matheus, sabe por quê? Porque tem pessoas que estão recebendo mensagens do WhatsApp, estão recebendo SMS, coloca aí no comentário se você já está recebendo mensagens sobre o Auxílio Brasil, e tem muita, mas muita gente que vai cair no golpe, e eu queria muito, Matheus, que as pessoas compartilhassem esse vídeo, porque quem assistiu esse vídeo não vai cair em golpe, que está recebendo o link para fazer um pré-cadastro, e diz no link assim, depois que faz o pré-cadastro, você vai receber uma outra mensagem, que você paga um valor X antecipado, para já receber o empréstimo, e antes do dia 17, 17 de julho, não vai conseguir fazer a liberação do dinheiro na conta, então avisar a todas as pessoas, já dá para fazer um pré-cadastro? Já, mas se tiver que pagar alguma coisa, você vai ser enganado, eu vou disponibilizar depois para as pessoas que querem fazer, talvez um pré-cadastro, a João Financeira vai fazer essa liberação desse empréstimo, vai estar o link fixado aqui no primeiro comentário, e é importante as pessoas saberem, antes disso, se tiver que pagar alguma coisa, vai estar caindo num golpe com toda certeza, Matheus. Sim, e eu quero deixar claro para o pessoal, que a gente vai liberar o pré-cadastro, aqui do João Financeira, para vocês preencherem o formulário, qual que é a ideia, gente, só para vocês entenderem do pré-cadastro, a ideia é que vocês já se antecipem, até mesmo para evitar caírem em golpes, como o João está falando. E, gente, desde que começou a surgir essa questão de bancos digitais, de benefícios sociais, esses golpistas, sala frágil estão se aproveitando. Então, FGTS, por exemplo, liberou aí o saque extraordinário de até mil reais. Gente, trabalhadores que não conseguiram receber o valor, porque, de alguma forma, clicaram em alguma coisa, acessaram o aplicativo, e fizeram o resgate do dinheiro. E, mais do que outra pessoa, mais do que qualquer outra pessoa, você deve saber dos golpes que tem aí nos consignados de aposentados e pensionistas, né? Que acabam, aqueles velhos golpes, né? Liga, fala que tem dinheiro para receber ou que tem que pagar alguma coisa, a pessoa envia o documento, e aí já é tarde demais. Então, gente, aqui, eu e o João Financeira, nós estamos juntando nossos dois canais aqui, nós somos quase 2 milhões e meio de inscritos, fora outros canais que nós temos aí. Então, jamais nós iríamos divulgar ou fazer com que você clicasse em alguma coisa para prejudicar. Então, nós estamos fazendo isso até para proteger vocês, tá? Então, quando nós divulgarmos o link, pode clicar, é tranquilo, vocês não vão estar contratando absolutamente nada. É um pré-cadastro só para vocês se anteciparem e não caia em golpe nenhum, não pague nada para receber o empréstimo. Não existe isso, pagar para receber alguma coisa. Não existe, né, João? Com certeza. E até vamos fazer um cálculo ao vivo aqui para as pessoas, né? Uma pessoa que recebe 400 reais, 40% do salário vai dar uma parcela aproximadamente de 160 reais. 160 reais é a parcela que vai pagar em 24 meses e aproximadamente um valor de 2.500 reais. Então, a pessoa já tem uma noção de quando a pessoa vai receber e é importante que você deixou muito claro que ali é um pré-cadastro. A pessoa que tem interesse em receber esse dinheiro vai clicar em cima e ela vai fazer esse cadastro para depois a gente avisar ela já está valendo. Nós vamos entrar em contato com a pessoa com toda a segurança para ela não cair em golpe, Matheus. Isso é fundamental a gente deixar claro. Se você quiser complementar com alguma pergunta porque senão a gente pode partir para as novidades aí vai ter aumento. Então, pode complementar se você tem alguma dúvida dentro do empréstimo consignado e você já me deixou curioso. O Matheus largou um gatilho aqui para mim que vai subir o Auxílio Brasil, vai ter aumento do Auxílio Gás e eu também estou querendo saber. Mas vamos ver se não tem mais alguma dúvida e se as pessoas tiverem dúvida também, gente. Dá uma olhada no chat aqui também. A gente vai poder ajudar. É, João, pelo que o pessoal está perguntando aqui, o valor será somente de 2.500 reais? A princípio, sim, o limite é de 2.500 reais. Mas isso pode mudar e eu vou dizer o porquê. Pode mudar, mas a princípio é 2.500 reais. Exatamente. Até tem algumas pessoas que recebem mais, né, Matheus? Que recebem mais de 400 reais. Então, essa limitação ela está existindo agora por quê? Porque os bancos eles estão nessa insegurança de como vai funcionar esse processo porque é tudo muito novo. Então, as pessoas aí que vão começar vai ter esse limite inicial, inicial de 2.500, eu tenho certeza que isso vai aumentar quando os bancos se sentirem confortáveis que as pessoas vão conseguir descontar. Quem controla isso, Matheus, é o Dataprev, então a pessoa não vai precisar ir pagar em lugar nenhum, é pegar o empréstimo e o desconto na folha de pagamento vai acontecer de forma automática. Então, existe esse pré-limite aí de 2.500 reais, inicial e com certeza como você bem falou vai ter mudança e vai ser importantíssimo, gente. Você está inscrito no canal João Financeira, no canal do Tenho Direito para você estar atualizado essas informações porque quem não está atualizado hoje, gente, perde muito dinheiro por falta de informação. É, e uma coisa importante que você falou aí, João, primeiro, duas coisas, tá? Antes da gente partir para o próximo passo. Pessoal, muita gente está falando assim, mas os juros é alto, mas os juros é um absurdo. Gente, pode ter certeza, vai ser um dos menores, se não for o menor juros do mercado para contrair o empréstimo. Por quê? Porque vai ser um empréstimo consignado. Muitos beneficiários do Brasil não sabem o que é isso. O que é empréstimo consignado, gente? É quando você contrai o empréstimo e você paga as parcelas desse empréstimo com o seu próprio benefício. Como você paga o empréstimo com o seu próprio benefício, o risco de inadimplência é praticamente zero. E com isso, a taxa de juros diminui. Então, antes de vocês saírem, né, falando, a taxa de juros é absurda, não é, gente. Vai sair ainda, uma regulamentação do Ministério da Cidadania, ok? Mas já vazou uma informação, vamos dizer assim, extraoficial, mas a gente pode considerar praticamente oficial um print que saiu lá do Ministério da Cidadania, uma reunião que tinha essas questões aí, gente. Que vai ser em 24 vezes, 2.500 reais. E para confirmar isso, muitas financeiras, como, por exemplo, o João Financeira, que vai contribuir com a população brasileira com relação a isso. Quanto bancos, como o C6 Bank, BMG, enfim, Banco Pan, muitos bancos grandes já se manifestaram a respeito do empréstimo, fazendo a publicidade. Então, podem ter certeza que o empréstimo está chegando sim. E a taxa de juros vai ser muito pequena. E uma outra questão também, João, é por que fazer o empréstimo? Muita gente está criticando o governo com relação a isso. O governo está querendo tomar dinheiro do povo, o governo está querendo roubar o povo. Primeiro ponto é, ninguém é obrigado a fazer o empréstimo. Faz o empréstimo quem quer. E o que eu oriento meus clientes, meus telespectadores? É que, porque eu tenho muitos clientes que me assistem, você faça o empréstimo se for para você efetivamente utilizar o valor para alguma coisa significativa, como um empreendimento, você quer alavancar o seu negócio, você quer um pequeno negócio, quer fazer o empréstimo de R$2.500, poxa, faz. Tem um canal no YouTube que eu não vou citar nome, o cara fica falando, para que fazer o empréstimo? É roubo, eu não vou ficar trazendo notícias de empréstimo, são pessoas que querem que a proposta brasileira dependa única e exclusivamente do benefício. E não é isso que eu quero, eu tenho certeza que não é isso que você quer. O que nós queremos é que essas pessoas que recebem benefícios sociais, como por exemplo o BPC, que tem empréstimo que dá para fazer também, que essas pessoas saiam, desmamem do governo federal e de alguma forma alavanquem o seu negócio. E além disso, a pessoa que conseguir emprego com carteira assinada não perde o auxílio Brasil mais, e esse valor extra de R$2.500 vai ser para aquela pessoa. Eu quero turbinar a minha venda de bolos, eu quero turbinar a minha venda de salgados, pegue o empréstimo, estou te falando, pegue o empréstimo de R$2.000 e R$2.500 e invista no seu negócio que a taxa de juros é baixa. Agora, eu quero fazer empréstimo para viajar. Aí não, né? Quero fazer empréstimo para poder, aí você vai ficar com a dívida e vai se enrolar. Agora, Matheus, eu tenho um pequeno negócio. Quem está assistindo aqui ao vivo, coloque aqui se você tem um pequeno negócio, se você tem um pequeno negócio aí na sua garagem ou se você é ambulante. Enfim, coloque aqui no chat. Você pode ter certeza que esse empréstimo vai fazer toda a diferença para você e você vai conseguir fazer mais dinheiro, fazer mais renda através desse empréstimo. João. Fundamental, Matheus, o que você falou é educação financeira. Eu falo sempre sobre isso aqui no canal e as pessoas têm essa percepção quando as pessoas estão num canal que quer ajudar elas ou aquele que quer só emprestar dinheiro. E por isso que eu criei o canal, Matheus, porque quando eu trabalhava via balcão, atendia na loja, antigamente, dá para se dizer aqui, eu atendia as pessoas e lá eu estava simplesmente, eu passava uma consultoria para as pessoas, mas eu queria mais, eu queria poder ajudar mais pessoas, ensinando elas que não é pegar o dinheiro e sair gastando, ou coisa boa, né? Pegar o dinheiro e sair gastando, mas quando a pessoa tiver a consciência que se ela aprender a investir o seu dinheiro, ver que vai realmente escalar o seu negócio, vai melhorar as suas finanças, aí vale a pena. E infelizmente, mas tem muitas pessoas que pegam o dinheiro para gastar e a gente não consegue controlar isso, mas a gente quer que as pessoas peguem, invistam e cresçam no seu negócio e o consignado, o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, ele foi criado para isso, para auxiliar as pessoas, para elas fazerem os negócios crescerem, a pessoa vai crescer o seu negócio, vai pagar mais imposto, vai voltar mais dinheiro para o governo também, mas a pessoa vai crescer na vida, com certeza, trabalhando assim como você cresceu, o seu pai, que são exemplos de pessoas que realmente têm negócios muito bons na questão de advocacia também no YouTube, então mostra que isso dá crescimento, é investir na sua carreira. Matheus, a questão do Auxílio Brasil, tem muita gente perguntando nessa data, eu falei aqui sobre essa data, que a princípio é dia 17, começam os pagamentos, pois a gente também depende dessa medida provisória dar continuidade, a gente sabe que isso está prestes a acontecer, a votação está prevista para hoje, hoje no canal da João Financeira a gente vai trazer também essas informações que se caducar essa medida provisória o bicho vai pegar, né Matheus? Então vai cair o empréstimo consignado do BPC, vai cair os dos aposentados e também do Auxílio Brasil, então essa definição acontece hoje, em princípio, eu vou atualizar todo mundo aí dessas informações e a gente vai saber, mas Matheus, quando você falou aí que vai ter aumento, Matheus já começou a dar comentário aqui, começou o pessoal a pedir, mas que aumento é esse que vai acontecer, o auxílio gás também vai aumentar, conta para nós, mas não esconda o jogo aí, Matheus. Vou entregar, vou entregar, o pessoal, o pessoal do meu canal já está bastante ciente com relação a isso aí, porque eu tenho acompanhado de perto, assim como você, eu acompanho tudo de pertinho, né? E eu acho legal porque todos os nossos questionamentos, depois o governo vem e faz exatamente aquilo que a gente estava falando, é impressionante como nós crescemos em conhecimento nisso aí, como nós estamos muito próximos lá de Brasília, enquanto eu estou aqui em São Maria do Campo, mas estou de olho lá em Brasília todos os dias, né? E aí, João, o que acontece? Os 400 reais, a princípio, ele veio para ser temporário, tá? É isso que eu queria que o pessoal entendesse. No começo, o auxílio Brasil veio para ser só nesse ano de 2022, 400 reais em 2022, mas aí a pressão começou a aumentar demais com relação a essa questão, porque a base do governo Bolsonaro e até mesmo a oposição falou, poxa, mas 400 só em 2022? É um benefício eleitor, isso aí. É um absurdo, não dá para deixar 400 só em 2022. E depois, a população brasileira vai voltar a receber 40 reais, 50 reais? Não, isso é inadmissível. A pressão começou a ser muito grande. E aí, os 400 reais se tornaram permanentes. Permanentes. Então, os 400 reais é para sempre. Ninguém que está recebendo o auxílio Brasil hoje, recebe menos do que 400 reais. Tem pessoas que recebem mais por outras razões, porque se incluem em outros auxílios dentro do auxílio Brasil. Mas, como regra, ninguém recebe menos do que 400 reais. Como se não bastasse, Bolsonaro deixou permanente achando que a sua popularidade iria alavancar e que esses 400 reais seriam suficientes para a manutenção das famílias. Mas, João, a inflação está disparada, meu amigo. Não para de aumentar as coisas. Não tem condições. É carne aumentando, é gasolina aumentando, é gás de cozinha aumentando. É tudo aumentando. E aí, a população começou a perder o poder de compra. Aí, eu falei assim, gente, olha, tudo bem, fiz uma pesquisa lá na minha comunidade, acho que é a última pesquisa. Antes de surgir esse assunto, eu aumento para 600 reais. 400 reais. Dá para comer? Dá para sobreviver? Ou passa fome? A maioria colocou ali, João, eu vou fazer questão de abrir aqui na minha comunidade a pesquisa. Não tinha essa notícia ainda. Já já vou entregar. Já já vou falar para vocês aí como é que está essa situação. mas não tinha essa pesquisa ainda. Não tinha essa notícia. Eu fiz essa pesquisa no meu canal internamente, internamente, e aí a galera respondeu, João, eu vou abrir aqui a minha comunidade para você ter uma noção de como o nosso trabalho tem sido feito. Olha só. Minha comunidade está abrindo aqui. Fiz uma pesquisa assim, e aí, pessoal? Com 400 reais, passa fome ou dá para comer? Teve quase 6 mil votos. 81% respondeu, 400 não dá para nada, passo fome. E 400, e 19% respondeu, 400 dá para sobreviver. Isso foi há umas duas semanas atrás. Nem tinha essa notícia ainda. Eu falei, gente, o auxílio do Brasil vai precisar aumentar. Não tem jeito. A população brasileira está questionando. E aí, meu amigo João e todos que estão me assistindo, o Bolsonaro soltou isso lá na Paraíba. Salvo engano, no início da semana, ele disse o seguinte, como a imprensa tem ventilado, o auxílio do Brasil vai subir de 400 para 600 reais. Vai subir de 400 para 600 reais. E mais, vai dobrar o valor para as mães solteiras. Então, 600 reais vai ser o mínimo e as mães solteiras vão receber 1.200 reais. aí muitas pessoas falaram, Matheus, mas como que começou a surgir esse assunto? Esse assunto começou a surgir por quê? Porque o Bolsonaro não consegue de jeito nenhum alavancar a sua popularidade. Então, ele está usando essa reta final de pré-eleição para dar a cartada final. A carta na manga que o Bolsonaro tinha, ele vai começar a utilizar ela. E qual é essa cartada final? É a PEC dos combustíveis. Então, João, é o seguinte, em ano eleitoral não pode haver criação e aumento de programas sociais. Não pode. É proibido justamente para não gerar um ganho de votos ou compra de votos. Só que, olha só a manobra e por isso que a gente, eu, o João, nós temos uma importância e tantos outros, o Sandro Gonçalves, o pessoal do quarteto aí, o doutor Roberto Conceição e tantos outros que tratam de assuntos relacionados a benefícios sociais, por isso que é importante nós explicarmos como que funciona o Congresso Nacional, como que funcionam as leis, como que criam as leis. Porque, parecia que estava tudo perdido quando o Auxílio Brasil foi votado, a medida provisória foi votada e não aumentou para 600. Aí, todo mundo falou, acabou, não vai subir mais para 600. Por quê? Porque a medida provisória foi votada, virou lei e acabou. Aí, Bolsonaro fez o quê? Eu tenho a PEC dos combustíveis. E aí, como é proposta de emenda constitucional, a emenda constitucional vale mais do que a lei infraconstitucional. Então, a ideia do governo é aumentar o Auxílio Brasil dentro da PEC dos combustíveis. Então, olha só, essa PEC dos combustíveis, logo, logo, vai ter o seu relatório apresentado, João. Estava previsto para ontem relatório oficial do senador Fernando Bezerra, que é o relator. O relatório oficial ainda não foi apresentado, mas o Bezerra afirmou que vai apresentar para aparecer até essa quarta-feira. ele deve incluir um aumento no Auxílio Gás, vou explicar, e no Auxílio Brasil, e ainda um benefício adicional para os caminhoneiros. Olha só, então, três novidades aí para o pessoal. Auxílio Brasil vai aumentar para R$600, e o Auxílio Gás vai dobrar de valor. Vai dobrar. Então, o Auxílio Gás, hoje, João, como é que funciona? A pessoa, ela recebe o Auxílio Gás num valor correspondente a 50% do preço médio do botijão. Então, esse mês, o pessoal está recebendo... R$50,00, mais ou menos, hoje. Isso, exato, R$50,00, R$53,00. Só que, João, vamos lá, olha só o caldo que o governo faz. O governo pega a média do preço nacional e paga 50%. Sabe o que acontece? Tem região que a pessoa está pagando R$130,00 de botijão. R$140,00. A média é R$101,00. A pessoa tem que pagar praticamente R$100,00 a mais para ter acesso ao botijão. Não faz sentido essa conta. E é a cada dois meses. E aí, não está dando. Não está dando. E a gente pressionando também o governo com relação a isso. Não dá. E a cada dois meses ainda. Então, agora, a ideia do governo é a seguinte. Isso vai acontecer. É aumentar o auxílio gás, o vale gás, para um valor de um botijão de gás inteiro. Ou seja, o governo vai agora pagar a cada dois meses um botijão de gás inteiro. Ou seja, depois que acabar o botijão, você vai ter uma folga aí. Não vai precisar comprar o botijão nesse meio aqui. E só vai precisar comprar quando acabar esse segundo. Por quê? Esse outro botijão quem vai dar é o governo. Então, tem um aumento no auxílio gás, tem um aumento no auxílio Brasil e ainda o governo vai dar um pique caminhoneiro aí de até R$1,00 para os caminhoneiros. Isso, lógico, para evitar uma greve dos caminhoneiros, os caras estão revoltados com a alta do diesel. Então, o Bolsonaro, que tem ali como aliado com os caminhoneiros, vai conceder esse benefício para os caminhoneiros. Então, já está certa essa questão do auxílio Brasil aumentar para R$600? Eu posso dizer para vocês que é 99,9%. Esse 1% é a votação da PEC, que é a parte jurídica. Porque a parte política já está tudo articulada, Joãozinho, já está tudo articulado. Bolsonaro, em um ano pré-eleitoral, jamais vai ventilar em Maceió, na Paraíba, lá com milhares de pessoas, que iriam aumentar o auxílio Brasil se ele não tivesse já tudo previamente articulado com o Senado e com a Câmara dos Deputados. Excelente. E eu sempre falo isso, que um ditado popular é que o maior curador, o maior curador é aquele que joga álcool na ferida, não dá, não dá, e depois, agora deu certo, agora saiu. E é uma questão que eu trago muito para o décimo quarto, né? E uma manobra ali seria fantástica pagar em cima da hora um décimo quarto, que todo mundo disse que não dava, damos um jeito para pagar o décimo quarto. Então, se prepara aí, que pode ter muita surpresa, eu fiquei muito feliz de ouvir isso, de aumento do auxílio emergencial, de aumento do gás, do auxílio gás, isso é maravilhoso e é muito bom para as pessoas. Matheus, tem algum complemento para trazer para as pessoas aí do empréstimo? Acho que ficou muito claro, eu vou deixar depois o link aqui embaixo para quem tiver interesse em pré-contratar, então isso precisa ficar claro, é uma pré-contratação, uma liberação depois do dia 17, quando os bancos já destinaram esse dinheiro, então as pessoas não precisam pagar nada, isso, gente, fica claro isso, faz um pré-cadastro, vou precisar do dinheiro do Auxílio Brasil, faz o cadastro no link aqui embaixo e aí vai ser avisado e não vai cair em golpe, então isso que fica importante, Matheus. João, só mais duas observações aqui, é, tomar cuidado com os golpes aí e fazer o pré-cadastro para entrar na fila, tem gente me perguntando aqui, quando vai se oficializar isso, vai ter votação? Vai ter votação, para quem quer acompanhar aí, a votação vai ser a votação da PEC 16, a PEC 16 vai ser votada, ela vai ter o relatório apresentado provavelmente hoje e quando essa PEC for votada, com certeza o João vai transmitir aqui também, eu também vou transmitir, tem a MP aí do empréstimo consignado que é a 1106, né? 1106. Que está prevista aí também para ser votada hoje, né? Acho que já saiu de pauta algumas vezes, mas acho que hoje vai, não vai ter como escapar porque está chegando aí o período de caducar, né? Então, tomar cuidado com isso aí. Então, quando vai se oficializar isso? Quando a PEC for votada, beleza, gente? E uma outra dúvida que muitos vão ter agora, João, é o seguinte, e depois nós respondemos isso numa outra oportunidade até nós termos a oficialização. Se o Auxílio Brasil vai subir para 600 reais, não seria então depois possível contratar empréstimo com base nos 600 reais? Ou seja, comprometer 40% dos 600 e não dos 400? Aí vai começar a surgir essa dúvida. Porque o que nós temos agora, e talvez por isso o Ministério da Cidadania ainda não divulgou as regras, pode ser que esse valor de 2.500 reais aumente por conta do aumento no Auxílio Brasil. ou você vai poder contratar empréstimo com base nos 400 reais e depois fazer o empréstimo complementar, o segundo empréstimo com base nos 200. Isso ainda a gente vai apurar, tá, gente? Para quem tem dúvidas, aí as mães solteiras, se o valor do Auxílio Brasil vai ser de 1.200, vai poder fazer sobre 1.200? Não sabemos ainda. Até mesmo porque, João, tem uma questão importante que nós vamos lutar nessa PEC aí. Porque pelo que parece, esses 600 reais seria somente até o final do ano. E aí volta aquela novela, vai fazer só até o final do ano só para ganhar a eleição, Bolsonaro? É um aumento eleitoreiro. É um aumento eleitoreiro. E aí a pessoa não vai poder fazer empréstimo com base nesse valor. Por quê? Porque o ano que vem vai diminuir. E aí não vai ser possível contrair empréstimo com um valor que vai ser menor depois. Então, gente, tem muita coisa para acontecer ainda. Aumento no Auxílio Brasil, essa questão do empréstimo que vai ter regulamentação, se vai ser com base nos 400, se vai ser com base nos 600, se vai ser permanente ou se não vai ser permanente, não sabemos ainda. A princípio até o final do ano. Mas, de repente, ali no Congresso a gente consegue acompanhar, pressionar para que seja permanente. Legal também. Novos cartões chegando e tanta coisa para acontecer, João. E aí, quem sabe em uma outra oportunidade nós não fazemos uma outra live para trazer mais notícias para a galera. Já vou largar uma semente aqui porque tem muita gente perguntando. É um tema polêmico para nós trazer esse assunto aqui no canal. Muito pertinente também é sobre a revisão da vida toda. Então, já fica o convite aí para você, para o seu pai também, do Dr. Roberto, participar. Nós três, uma live. Então, vai ser uma honra. nós fazer sobre esse assunto aí a revisão da vida toda. Tem muita gente que pergunta. Eu sei que vocês também têm muito conhecimento nisso e com certeza as pessoas vão ficar muito felizes. Então, essa foi a live aí com o canal Tenho Direito, o Matheus Conceição. Se inscrevam no canal dele também. Lá no canal da João Financeira para buscar informações sobre consignados, sobre INSS. Se inscrevam no canal da João Financeira e nos vemos aí nos próximos vídeos. Matheus, foi um grande prazer. Muito obrigado. Estou muito feliz de ter você aqui no canal. Beleza, João. Um abraço a todos. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Valeu.